Olá a todos, hoje eu gostaria de fazer um vídeo muito importante e assim, eu vou responder algumas perguntas hoje algumas perguntas simples, começam as duas e uma pergunta que eu gostaria de compartilhar com vocês então, primeira pergunta, Deus tem um filho? e qual é o nome dele, se ele tem? e a outra questão que eu gostaria de compartilhar com vocês é porque eu tirei uma folga de duas semanas no final do ano teve algumas pessoas que reclamaram, então eu gostaria de compartilhar isso com vocês vamos lá, primeiro vamos a parte principal pegar aqui, provérbios 34 diz assim, quem subiu ao céu e de lá retornou? quem subiu ao céu e de lá retornou? quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? quem represa as águas do mar numa túnica? quem determinou todos os limites da terra? qual é o seu nome? e o nome do seu filho? respondeime, se é que sabes uau! antigo testamento, né? provérbios, vamos dar uma lida aqui qual é o seu nome? e o nome do seu filho? quem que consegue reunir o poder dos ventos em uma única mão? quem consegue represar a água do mar numa túnica? você consegue? não, né? quem? o criador pois bem, qual é o seu nome? qual é o nome do criador? e o nome do seu filho? olha, o pessoal diz que não é importante, né? interessante isso respondeime, se é que o sabes antigo testamento, né? e aí, depois bom eu não vou fazer uma análise muito profunda nessa parte você pode pegar ele aqui em hebraico e tudo mais tá aqui também, ó fala qual é o nome dele e qual é o nome do seu filho seu filho pois bem olha só que interessante o nome do criador é este aqui yud, rei, vav, rei ok? e a gente pronuncia ele como yahu ok? yahu yud, rei, vav, rei perfeito? perfeito o nome do criador yud, rei, vav, rei em palio hebraico é este aqui ok? com essas letras diferentes pois bem e essas letras tem uma representação pictográfica ok? cada letra representa algo ok? o yud representa a mão ou o braço tá? não parece aqui seria o braço com a mão aqui ou o oposto tá? como se fosse o músculo do braço aqui tá? então o braço ou a mão tá? o rei significa é este símbolo aqui que significa olhe e contemple olhe ou contemple né? este símbolo aqui o vav representa prego e este outro símbolo aqui a gente já falou o rei representa contemple então pois bem o que que tem no nome do criador? o que ele deixou pra gente de informação no próprio nome? olha só a mão ou o braço? contemple a mão ou o braço? prego contemple tem duas vezes o termo contemplar aqui certo? o braço e o prego você tem que contemplar o que? você tem que olhar o que? você tem que prestar atenção no que? o que? braço mão e prego contemple certo? o que que ele está dando uma dica pra gente aqui? o que que seria? tenta adivinhar aí contemple a mão o prego contemple o que que seria? hum pois bem vamos lá pra quem ainda não sabe eu vou dar a resposta tá vendo aqui? o Messias aqui está a resposta pra gente contemplar esse sacrifício perfeito pra apagar nossos pecados o caminho pra nossa salvação o nome do criador Yahua nos direciona o sacrifício do Messias e a ruxa no madeiro ele foi preso pela mão com pregos olhe olha só mão braço olhe prego e olhe contemple certo? pois bem o nome do criador nos mostra o caminho da salvação vamos ler esse pedacinho aqui de Isaías ele viu que não havia ninguém admirou-se de que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo então usou o seu próprio braço olha só o símbolo aqui seu próprio braço olha o símbolo aqui usou o seu próprio braço para trazer-lhe livramento e a sua retidão como apoio Isaías 59,16 quem é o braço do criador? hum? Messias ok olha só quem é o braço do criador? é o Messias e a ruxa? vou fazer uma pergunta este aqui é o meu braço o meu braço sou eu? não mas o meu braço faz parte de mim ok ele está conectado comigo ele faz a minha vontade certo? meu braço o Messias está conectado com o criador ok está conectado e é por isso que é chamado de filho tá e assim é o filho do criador né da forma mais pura possível pois bem vamos pegar um trecho aqui Malaquias capítulo 3 versículo 14 a 18 vocês dizem é inútil servir a Yahua o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do do Elohim dos exércitos por isso agora consideramos felizes os arrogantes pois tanto prospera que praticam mal como escapam ilesos os que desafiam em Yahua dizia lá o povo naquele momento depois aqueles que temiam ao criador conversaram com os outros e Yahua de Sevaot os ouviu com atenção foi escrito um livro com um memorial na sua presença acerca dos que temiam a Yah e honravam seu nome e ele disse ao criador então no dia em que eu agir diz Yahua dos exércitos eles serão o meu tesouro pessoal eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão de um filho que lhe obedece então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio entre os que servem a Yahua e os que não servem Malaquias 3 14 e 18 ou seja no dia quando o criador for intervir a gente vai ver a diferença entre um ímpio e um justo porque ele vai proteger cada um dos justos cada uma das pessoas que tem atenção para os seus preceitos para as suas leis para o que puxa a vida para fazer o bem não é verdade?